e essa é uma série de terror no meu canal do youtube junto com meus amigos caçadores de lendas moleque hoje a gente está voltando uma das piores vendas do canal se não a pior lenda do canal até hoje trilha da macumba parte 2 rapaziada é um lugar que juro que acho que nenhum caçador de lenda gosta de entrar muito menos agora os elite depois da do primeiro incidente para quem não tá sabendo mas tá acontecendo semana especial o caçador de lendas onde está tendo lendas toda semana cadê ele falando do primeiro a lenda a gente já iniciou na capitalização como é que o nome é muito ruim então não é hipercap é o que eu trouxe a parte 2 nessa semana como é que o nome chat do seguinte logo aqui atrás dessa mata que vocês estão vendo galera até uma floresta essa floresta é gigantesca o que é esse e entrada da trilha do título de capitalização aquele falou mesmo seguir lá até o fundo então é bem fechada bem difícil de achar esse lugar aqui e essa trilha aqui galera é uma trilha de muitos muitos anos atrás inclusive bem famosa na minha cidade não é conhecida como trilha da uma trilha aqui conhecida como o quê atrás inclusive bem famosa na minha cidade não é conhecida como trilha é uma trilha que o pessoal tem muita macumba tipo levou no meio é até meu teu do céu tem mano tem muita macumba a cara da dani toda a trilha inteira e no seu são capis tem uma árvore gigantesca como tá aparecendo no vídeo que eu voltei de dia eu mostrei essa árvore ela cheia de amarração tá ligado então hoje a parte 2 a gente não vai entrar nós rapaziada a gente trouxe tecnologia por causa da tecnologia tom é esse robô aqui rapaziada isso esse que é o robô muito antigo já no canal é boquinha é do boquinha no caso que é mais brabo e esse robô a gente já usou em várias lendas aquelas vendas que a gente nunca ensar de primeira entregada a gente não quer meter a cara logo de cara a gente não sabe quem tá aí dentro manda o robôzinho a gente vai mandar o robôzinho e o robôzinho tem câmera e a gente tem até bagulho de enxergar no escuro mantém ele enxerga no escuro e a gente consegue ver vermelho porque dentro dessa trilha parece ser uma trilha abandonada vai com ele vou nada muita gente aí de noite de madrugada fazendo as coisas que eu não entendo tá ligado e umas paradas muito estranha é assombrada é estranha então quem vai entrar primeiro vai ser o robôzinho rapaziada e se ele pegar e tá lá Léo tá preparado mais uma vez eu não queria ter vindo hoje não mas como o povo pediu mano para voltar a gente voltou eu já era Dani Dani veio no carro já foi meu Deus eu queria não queria porque aqui a gente já chega com um bagulho pesado né é foda e tipo até o boquinha tava comentando que vem pra cá parece que é uma semana tô de coisa ruim e nós tem tanta coisa mas não vai deixar essa bala né vamos fazer nossa oração Boa Boa e aí Ah mano eu já fiz minha oração na primeira vez Mano eu não consigo olhar pra esse cara e não dar risada esse cara é incrível mano Mas aí já já deu ruim hein então a gente tá preparado Hoje a gente já veio agora e ó parece bem fraco pra você Renato Tô com o cabelo em pé mano só pra você ter uma ideia mano Mas nem cabelo você tem do sovaco claro é do sovaco Entendeu Boquinha esse é o famoso lugar que eu falo falei pra nós não vim mano Mano mas ainda bem que nós trouxemos o robôzinho né mano É mas eu só aceitei ele vim por causa do robôzinho É não nós não vai entrar não quem vai entrar é o robôzinho Nossa o dente do Léo mano ele tá parecendo que é flash Vai lá vou brabo hein Vai brabo Vou eu vou Eu vou E o Bruno é meu cameraman que também ele ó ele a minha irmã e o outro Já tô meio que né a gente tá já introduzindo eles eles vão ser os futuros elite Isso aí Vão entrar pra o teste elite né mas estão aqui acompanhando a gente certo Observando tudo Aspirante É Então é isso mano Seja mais costa viu Demorou Fechou Então é isso rapaziada mano se você gosta de caçador de lenda já deixa o like Você curtiu que a gente voltou aqui Deixa o like também E lembrando galera que tá rolando as premiações nesse mês de dezembro da estação capa moleque Agora começou Você pode levar uma caminhonete dessa 0km Igual essa aqui do caçador filho Salve pai Salve salve Pode levar uma igualzinha a essa A estação capa como vem ó Comprando apenas um título tá ligado Tem pessoa que ganha apenas comprando um título galera Então galera em vez de pedir coisa de natal aí tá ligado Ah uma roupa uma bicicleta uma aguinha Mano vai lá na estação capa e já pega seu presente lá filho que já pensou Se você Tá maluco Renato que eu vou na estação capa e ao invés de eu pegar e comprar meu bonequinho do Max Steel É óbvio que eu vou comprar o boneco do Max Steel Se você não levar essa caminhonete como o primeiro prêm Tá aparecendo aí ó o banner Pode ver que é caçador de lenda A estação capa mano Você acha que eu vou ser sortudo que você escolheu os prêmios de exemplo Se você não ganhar a caminhonete Você vai ganhar uma Titan 160 em segundo lugar E se eu não ganhar nada? Se você não ganhar o segundo lugar Terceiro outra Titan 160 E se eu não ganhar? Não ganhei Mano eu vou te dar outra chance Quarto lugar outra Titan 160 E se eu não ganhar? Mano e se você não ganhar Tem o quinto lugar um Play 5 E mesmo assim mano Você vai falar Renato do céu velho Comprei um título e não ganhei os 5 prêmios Tem 5 giros de mil reais E se eu não ganhar? Ou seja Pode ser seu nome a qualquer momento O título que você comprou vai mano multiplicar milhões de vezes Ou seja galera tem muita chance pra vocês ganhar a premiação E detalhe O cara que ganhar essa caminhonete O cara ou a mulher ou a família Ou a vovó Eu quero entregar pessoalmente Eu vou tá lá Eu quero tirar o plastiquinho do painel E detalhe galera A gente vai fazer a live aqui ó Dia 20 que a estação capa também Falou mano vocês vão fazer a live do caçador de lenda Vai ter cantor Então mano vai ter tudo Não é que vai cantar a música do caçador de lenda A gente vai fazer tudo Então ó Aguarde essa data aqui Vai ser no meu horário do caçador de lenda Na segunda-feira dia 20 Às 18 horas vai começar Então mano não perca essa live Que vai ser muito pica Então vai lá Usa esse QR Code que tá aparecendo aqui ó Só colocar o celular vai Coloca aí ó Tô acordando vocês Ou se você preferir Clica aqui no link Vai lá E já ganha seu título Lembrando Antes de tudo Vem aqui rapaz Quanto que custa um título? Deixa eu ver Agora eu fiquei curioso Quanto custa? 25 reais? Cacete Se eu comprar 500 títulos é 12 mil E lembrando que além de você tá comprando um título mano Você tá ajudando a instituição Ronald McDonald's Que ajuda mais de 3 mil crianças no Brasil É uma instituição bem massa Bem legal Que além de você tá ajudando Tá ligado? Você tá concorrendo a uns prêmios muito loucos Uns prêmios e tá ajudando E a caminhonete 2021 0KM rapaziada E aí vai ser entregado pelos caçadores de lenda E agora cara Chega de falar disso Que eu tô morrendo de medo Sem mais rolação E partiu A mais Um estação cap Ué Não era partiu mais um caçadores de lenda? Sem mais rolação E partiu A mais Um estação cap Oi Partiu pra mais um estação cap Não Partiu pra mais um caçadores de lenda Cadê o robô? Falou errado Preparou aí a lanterna no robô? Falou errado Seguinte Vai entrar então Ele vai Eu e o Boquinha Ele vai Tecnologia A gente viu ali que eles amarraram ali a lanterna Tecnologia Seguinte Não consigo levar uma arma Então vocês Não pode deixar Deixa o Léo Vou deixar ele aqui Deixa o Melhor você deixar o controle com o Léo Que eu vou pilotar ele Mano se eu vejo um bagulho desse aí no meio da mata Do nada Eu dou um bicudo viu nessa porra aí Nossa A gente vai tentar deixar logo aqui no comecinho rapaziada Porra Acho que eu vou deixar ele aqui Vou deixar ele aqui Tapão Olha Ô Bruno Tô acabando com tudo Tô de costa Vou deixar aqui ó Bora Ah é aqui Ele vai Ô Léo falou com nós Ó então é o seguinte A gente vai deixar aqui Não está no início da trilha Vamos deixar ele aqui Agora ele vai começar a entrar pra dentro da trilha E se embora mano Bora Ué mas não era o robô que era pra ir? Não vai ser isso hein já Ué joão Ué mas não era pro robô ir na frente? O robô ficou pra trás? Ué mas que que é isso? Não era pra ser o contrário gente? Não era pro robô ir na frente? Eles deixaram o robô pra trás? Ó, rapaziada, vocês já estão vendo a tela aí do lado? Eu tô já com o robô. Ah, tá, tá, tá indo, tá indo, tá indo. Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Tá indo. Foi barulho lá dentro, mano. Onde eu tô? Já nem sei o meu lugar. Tá, vou ir pra frente, tô indo pra frente, rapaziada. Tá indo, tá indo, tá indo. Eles tão voltando, eles tão voltando. Tô indo pra frente. Olha lá, ó. Ó, esse aqui é muito bom, mano. Tá do barulho, tá do barulho. Tá, eu tenho que achar uns lugares de alternativo pra ele entrar. Ele não vai conseguir entrar. Nossa, ele travou, mano. Travou. Volta, robô. Vai tomar no seu cu. Puta que me pariu. Puta que me pariu. Que susto do cão. Caralho. 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 Puta que pariu. Que susto do cão. O quê? O quê? Ô, mano. Volta, robô. Do nada tem um cara ali, ó, passando. Ó o cara ali, ó. Corre, corre, corre. Sai daqui. Vira, 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 vira. O cara vai pegar o robô. É o robô. O cara... Ué, mano, que isso? Que isso, gente? O cara tá pelado? O que que tá acontecendo aqui, caralho? O que que tá acontecendo aqui? Pera aí, deixa eu tirar. Deixa eu vir pra cá. O que que é isso? O que que é isso aqui? O cara vai pegar o robô. O cara batendo um punhetão na mata e do nada chega um robô pra atrapalhar mano... O cara tá de cueca? Mano, não tem alguém ali, velho. Tá aqui no começo. Mano, chega já atirando. Tô maluco, pai? Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Que isso? Tá aqui, ó. Tá aqui. Pera, não consegui, não consegui, não consegui. Ele pegou, ele pegou, pegou. Pegou, 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 pegou. Pegou, e aí? Pegou, 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 pera aí. Pegou. Pera aí, pegou o robô, pera aí. Não tem como virar, velho. Vira. Atira, Nini. Não tem como fazer nada. O que que ele tá fazendo? Pera aí. O que que foi esse tiro aqui? Calma aí. Não, não é possível. Acho que eu tô ficando louco. Atira, Nini. Não tem como fazer nada. O que que ele tá fazendo, Nini? Galera, é um cara pelado na mata, viado. Deixa o robô aí, vambora. Dá a doze aí, faz o favor. Dá a doze. Droga, não dá pra ver nada lá. Mano. O que que foi esses piu piu piu, caralho? O que que esses piu piu piu? Você vai entrar? Manda um só, né? Não, manda um pra reta. Pera aí, deixa eu ver o que ele vai fazer. Esse robô solta a bola de alisófate. Oi, caralho, que susto! Olha os espinhos. O que que tá fazendo? Duro que se ele levar pra longe, não vai perder o sinal, viado. Olha lá, olha lá. A imagem, como é que já tá ficando ruim? Não, tá quase perdendo o sinal. Deixa eu abrir. Tá quase perdendo o sinal. Já não consegue mais mexer, né? Caralho, mano. Não é pra falar nada, não, viu? Mas que pé feio. Puta que pariu, mano. O pé dele parece de um defunto. Olha isso. O pé tá roxo. O cara de boa fazendo vlog com o robô. O cara... O cara fazendo um vlogzão com o robô, mano. Que porra é essa? Olha que pé feio, mano. Eu não consigo mexer o robô, viado. Não consigo mexer o robô, viado, nada. Pravou. Parou. Não, meu Deus do céu. Deixa aí, viado. Não, não. Ele pode. E agora? Eu não vou entrar, não, viado? Não. Vai deixar o robô lá? Eu tô robô. Mas você tem noção? Tem um cara pelado lá ali na mata. Que desculpa. Ah, mano, na moral, mano. Aí eu já tô... Aí eu já tô... Eu já tô ficando puto, mano. Os caras... Olha só. Um tá com uma metranca ali, tá ligado? O outro tem uma doze. O outro tem uma pistola. O Léo tá com uma cara de bunda. A Dani tem uma pistola também. E os caras vão ficar com medo da porra de um cara que tá de cueca. Aí não dá. Como é que anda descalço aí? Quem como? Fazendo o que aí? Olha lá, boto. Tá tentando. Eu sou elitico, mas eu tenho que peinar. Ô, Rê, a mata é inteira de espinha. Ó. E o cara tá andando descalço. Ele vai, ele vai. Eu confio nele. Como é que vai chegar nós todo mundo? Ele vai. Ele vai, ele vai, ele vai. Não, não sei o que ele tá fazendo. Vai, vai ter mais gente. Ele vai baixar o espírito agora de protagonista. Vai, Rê. Barulho pra ele vazar. Vai entrar, Renato. Ele vai, ele vai. Eu falei, ele vai, porra. O cara tá atrasando. Ele vai, mano. Eu confio nele. Renato, o cara tá aí, fi. Tá louco. Vamos, 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 Renato. Vamos. Ei. Ei. Não, Renato. Ei. Devolve o nosso robô. Renato, ele pegou o bagulho, mano. Rapaziada, é um cara peladão, viado. E tá dando na trilha da maculha. Tem alguém aí? Tem. O armado, ele não tá. Armado, ele tá, paizão. Não, para aí. Ele tá muito bem armado, boquinha. É que você não tá percebendo. O meninão tá, ó, bufando. Tá armadão, o menino ali. Vamos entrar, então, pra dentro, mano? Vamos. Se a gente entrar, ele vai correr. Tá armado pra caramba ali, o peladão. Se tem uma coisa que ele tá, é armado, filho. Eu quero o boquinha. Ei. Eu quero o boquinha atrás de mim. E o resto vocês fazem a informação ainda, morou? Bora entrar? Pega as GoPro aí de cabeça e bora entrar, então. Pega as GoPro, vambora. Tá armado, não? E aquele pistolão lá, é o quê? Se ligar, eu vou falar a verdade pra você, hein? Com calmaria, mano. Calmaria, calmaria. Isso, vamos fazer um sistema tático, mano. Sistema tático. Tá cheio de spin, cara. Sistema tático, vambora. Oi. Oi. Quem tá aí? Sou eu. Fala que a gente não veio nem trabalhar, só que é um robô. Oi. Nós só que é um robô. Mano, o problema é que você tá em qualquer lugar. Pode estar em cima da árvore também, viu, gente? Mas é em cima da árvore, pai. Virou uma maco? É, rapaziada, evita tocar nos bagulhos. Cuidado pra dar mim, não sumir, tá, cá, 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 cá. Se aparecer, dá uma só, mano. Vambora. Ali na frente é ele, ó. Ali o quê? Eu vi um vulto ali na frente, mano. Vulto? É se alguém viu o robô? Eu tenho uns buracos estranhos aqui, velho. Ai, cara, cheio de spin, mano. Tem alguém aí? Tem. A gente só quer o robô. Não. Mano, tem várias. Tem que tomar cuidado de se perder. Achei, achei, achei o robô. Achei o robô. E eu acho que o cara tá agachado ali do lado, mano. O quê? Ah, se tiver agachado, fi, é uma só, mano. Já chega na jangular dele, não. Cuidado, cuidado. Manda bala, fi. Já viu a moto do João Alcatano? Manda bala. Eu vou atirar. Eu vou atirar, então, mano. Não, não, não. Não, não, não. Cuidado, não. Cuidado. Aonde que atirou no cara que eu não vi? Quem tá aí? Sou eu. Quem tá aí? Quem tá aí? Agora não deu. Olha pro lado. Fê, cuidado. O robô tá aqui, viado. Vem, 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 galera. Vem, galera. Vem, bora, 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 bora. E a pessoa? Mano, aonde que tá esse cara que até agora eu não vi? Tava aqui atrás dessa árvore aqui, ó. Tava atrás da árvore? Não, pera aí. Aonde que esse cara... Dá bala, fi. Eu vou atirar, então. Não. Vamos lá dar bala. Eu vou atirar. O que esse cara tá fazendo aqui em hora 10? Eu vou atirar, então, mano. Cuidado, cuidado. Cuidado. Aonde que ele tá vendo alguém? A lenda do homem das cuecas erguidas. Aonde que ele tá vendo alguém ali? Eu tô vendo só o olho do robô. Tô ficando louco. Tô ficando louco. Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Agora não tem hora, cuidado. Tô cego. Vê, cuidado. O robô tá aqui, viado. Vem, 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 galera. Vem, galera. Vem, bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Atividade, atividade. Vou mandar outro pra reta, viu? Que mandar pra quem, mano? Manda mais um, velho. Vou mandar mais um, viado. Manda mais um. Manda mais um. Vai, porra! Calma, Aroa. Não seja ter isso em uma série de terror. Claro que fake é uma série. Recarrega, recarrega. Não tem mais ninguém aqui. Esse cara não volta. Vê se tá inteiro. E se eu tocar nesse bagulho e ele... Vai, vê se tá inteiro. ... ter feito alguma coisa. Isso aqui, tá assim? Mano, ele quebrou anteninha, ó, boca. Quebrou anteninha aqui, ó. Pô, vamos ver lá fora, galera. Vamos ver lá fora. Essa antena já tava quebrada ali no começo, hein, mano. Ô, Léo e Bruno. Vai, vai levando minha irmã. Vamos saindo só de boa. Vai sempre pelas costas aí. Eu tenho certeza que eu vi ele por aqui, mano. Falar pra você, se ele tiver aí... Ele já sumiu no mato, já. Tá entre a gente? Ô, louco! Virou pó. Vê se na frente. Ó, a árvore tá balançando aqui, ó. Que árvore balançando, pai? Vai, Dano, só passa. Vai, Dano, você tá sem arma. Então dá uma arma pra ela, caralho. É uma segunda trilha ali, ô, boca. Ah, hoje não vira, velho. É, não vira, não. Só vamos abortar, só a missão. Valeu, bora. Vamos ver se o robôzinho quebrou. Não vou nada. Viado do céu. Não vou falar nada, não, mano. Eu tentei parecer o mais que eu já preciso, mas eu travei, viado. Você tentou o quê? Viado do céu. Não vou falar nada, não, mano. Eu tentei parecer o mais que eu já preciso, mas eu travei. Não entendi nada que ele falou, caralho. Eu vou pela terceira vez. Viado do céu. Não vou falar nada, não, mano. Eu tentei parecer o mais que eu já preciso, mas eu travei. Não entendi nada que ele falou. Tô travado, mano. Todo mundo tá com medo. Não entendi nada. Eu acho que não é bom não tocar nesse bagulho, você não caiu. Não, mano. Não, não. Tem um mato aqui. O cara tocou. Númina aqui, ô. O que quebrou? Ô, boca. Alguém fica olhando aí os dois aí. Eu tentei, não lembro nada mais possível. O que que quebrou aí? Nossa, viagem. Ainda bem que não recuperou, pelo menos. A princípio. Ralou bastante. Tentou ser corajoso. Será que ele não falou nada? Quebrou a anteninha ali, ô, boca. Ou já tava? Ele colocou, ele já ouviu. Ah, não tava assim, não. Mas tava... Eu vi, eu nunca ouvi, eu nunca ouvi. Mano, ainda bem que... Rapaziada, ainda bem que não recuperou o robô. Não, não, não. Tá ouvindo? Não, não, não. Ele vai, ele vai, ele vai. Ué, cachorro grande. Vocês pegaram essa recarregada com uma mão só? Hã? Não, não, tá lá. Não vou lá, não. Olha lá. Ué, cachorro grande. Pega. Rapaziada, tem barulho de cachorro lá dentro, mano. Não, vambora. Ô, boca, vamos guardar isso aí? Rapaziada, não vai ter que vazar. Barulho de cachorro lá dentro da mata. Isso não é bom mesmo. Mas vamos vazar. Vamos vazar. Rapaziada, guarda as armas tudo e... Vamos embora. Ô, monstro. Monstro. Aruan, nunca mais vou reagir a Caçadores de Lenda. É, tô gostando agora. Agora tá indo bem. Agora tá indo bem. Ó, tá sumindo mais ou menos. Deu uma aliviada, né? Não sei o que foi isso aqui, não. Atirei no obsessor. Saiu 30 minutos atrás. Vou ter que ver. Oi.